Gente, sabe uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que, às vezes, a gente em casa não consegue seguir uma dieta mais assim, de forma rigorosa. No caso da clínica, você só tem aquele alimento disponível, então, de repente, fica mais fácil. A outra coisa é que, quando a gente está em grupo, com o mesmo propósito, fica tudo tão mais fácil, porque é assim, cada um vai ter um propósito diferente. Um quer perder peso, o outro quer se livrar da estetose hepática, o outro quer se livrar de um cálculo renal, o outro quer só melhorar as articulações, porque tem alguns processos de artrite, artrose. O outro quer só acompanhar as pessoas, e o outro fala, não, eu quero fazer um detox mental mesmo, mas que bom que eu vou passar pelo corporal. Ou seja, seja o que interessa, ou que seja, está tudo certo, tá bom? O importante é você fazer a sua escolha, e agora é o momento. Isso aqui eu recomendo para que a gente faça pelo menos a cada seis meses, sabe? Dá uma parada, uma respirada, uma alimentação natural, e cuidar um pouquinho da gente. Está na hora, será que o teu corpo não está gritando, pedindo esse momento? Se isso é verdade, faz a sua inscrição imediatamente, porque nós temos pouquíssimas vagas. Vem comigo!